Como recuperar fotos do Google Fotos apagadas E aí galera do canal, beleza? Canal Tectorial com mais um vídeo, muito prazer, me chamo Palma Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal Nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer para recuperar fotos do Google Fotos mesmo depois que você apagou Eu vou te mostrar o passo a passo de uma forma bem simples e fácil E além disso você também vai conseguir recuperar até mesmo vídeos do Google Fotos que foram apagados Fotos do Google Fotos e muito mais Então confere o vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo isso e muito mais passo a passo bem detalhado pelo Celumar Mas antes da gente seguir para as dicas, antes da gente seguir para o nosso passo a passo Já peço que você deixe o seu like para nos ajudar Se você é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Então é isso aí, bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, como recuperar fotos do Google Fotos apagadas A primeira coisa é você estar acessando o link que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo E você vai vir direto para essa tela aqui ó Você vai acessar aqui o Google TakeOach Que é uma página aqui onde você pode recuperar seus dados Criar cópia aí de conteúdo da sua conta do Google Para fazer um backup ou usá-la com o serviço fora do Google Então aqui embaixo pessoal vai ter essa opção Criar uma exportação Selecionar dados a serem incluídos E aqui pessoal você pode recuperar aqui arquivos não só do Google Fotos Inclusive também pessoal do Google Drive Por aqui tem como recuperar fotos apagadas do Google Drive Você consegue por aqui recuperar vídeos do Google Drive Tá marcando essa opção aqui Você consegue, tem como recuperar fotos apagadas da lixeira do Google Drive Como o nosso vídeo aqui é sobre recuperar fotos do Google Fotos Você vai clicar aqui nessa opção desmarcar tudo Tá bom? Você vai desmarcar tudo E você vai descer até a opção Google Fotos E vai marcar e vai deixar marcado apenas a caixinha aqui do Google Fotos Beleza? Marquei aqui a opção Google Fotos ó Seus vídeos e fotos do Google Fotos Você vai dar um scroll E lá embaixo pessoal você vai tocar aqui em próxima etapa Tipo e tamanho do arquivo deixa aqui zip Vai ter ou seja um arquivo zipado E você vai clicar aqui em criar exportação Vai aparecer essa mensagem aqui embaixo Progresso da exportação Google Fotos Seus arquivos estão sendo preparados Esse processo pode demorar bastante Você receberá um e-mail quando a exportação estiver concluída Beleza pessoal? Assim que os seus dados estiverem todos prontos Para fazer download Você vai receber um e-mail como esse aqui do Google Takiote Beleza? Acessou o e-mail Ele vai estar falando aqui ó Terminamos de criar uma cópia dos dados do Google Que você solicitou Vai estar mostrando aqui a data E basta você clicar aqui em fazer download dos seus arquivos Vai vir aqui para essa tela E você clica aqui nessa opção Google Fotos Fazer download aqui embaixo E aqui no rodapé pessoal vai aparecer essa mensagem Fazendo download do arquivo Mas antes disso pessoal Você vai estar acessando aqui a Play Store E você vai baixar esse aplicativo aqui ó WinRAR Você vai baixar o RAR no seu celular Android Para nós podermos descompactar Extrair os arquivos zipados aqui no arquivo zip Que nós temos o download e assim conseguir extrair Beleza? Beleza pessoal? Assim que concluir o download aí dos seus arquivos E eles estiverem prontos Vai aqui aparecer no rodapé Tá? Takiote Vai aparecer esse código aqui E vai ter essa opção aqui Clicável em abrir Você clica aqui em abrir Dá um permitindo Já vai abrir aqui direto no aplicativo RAR Que foi aqui em aplicativo para a gente descompactar E extrair arquivos zipados Vai aparecer essa pop-up aqui Pedindo um apoio Você pode clicar aqui em recusar Beleza pessoal? E agora já tem ali a pastinha Takiote Ou seja, foi as fotos do Google Fotos Eu disse por aqui Tem como recuperar vídeos do Google Fotos Tem como recuperar fotos do Google Fotos Que foram apagadas E até mesmo do Google Drive Então basta você selecionar lá a pastinha Takiote Vai aparecer aqui a opção Google Fotos Tá vendo lá? A segunda pasta Você clica aqui na pastinha do Google Fotos E olha só pessoal Ele conseguiu recuperar arquivos, fotos Desde 2017 Pasta aqui ó Fotos from 2017 Fotos from 2019 2020 Então vou clicar aqui na pasta 2019 Você clica sobre ela E olha o tanto de arquivo que tem aqui pessoal É muito arquivo mesmo Tudo isso aqui é só de 2019 Vem aqui na pastinha 2020 Vai ter tudo isso aqui de arquivo Só você tocar em cima pessoal E vai abrir a foto E pronto pessoal Já tem outra foto aqui Vou minimizar Vou acessar aqui novamente Vou tocar em outra foto aqui E ó Tem várias fotos aqui Tá bom pessoal? Fotos antigas aí E você toca em cima Olha só Tem várias fotos aqui Fotos antigas Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Se você não sabia como recuperar fotos Do Google Fotos Você viu que o passo a passo É bem simples E me fala aqui embaixo Se você conseguiu Esse vídeo te ajudou de alguma forma Eu peço que você deixe o seu like Para nos ajudar Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais E também recomendo você estar assistindo Os nossos outros vídeos Que estão passando aí na tela Com muito mais conteúdo Aqui do canal Vou ficando por aqui É nóis Valeu Amor